Viviane, qual é a questão social que existe em torno dos temas da taxa condominal e a alienação fiduciária que precisa ser mais encarada e discutida? Olha, a gente tem uma situação que de um lado nós precisamos manter a segurança da alienação fiduciária que hoje é um instrumento de garantia que fomenta o mercado financeiro e o mercado imobiliário então nós temos um instrumento que precisa ser mantido, preservado mas de outro lado nós temos a questão social dos condomínios com a taxa condominal o que acontece hoje? O devedor fiduciário, quem compra o apartamento do banco e transfere para o banco a propriedade resolúvel via financiamento, via contrato de alienação fiduciária essa pessoa pode às vezes estar pagando o financiamento mas ela começa a deixar de pagar a taxa condominal e os condomínios, edilícios, os condomínios de uso onde nós moramos eles demandam esse recurso para fazer frente a todas as despesas de vida condominal segurança, manutenção então quando a inadimplência dos condomínios cresce isso é um grande, isso traz um grande problema social para aquela vida condominal mais importante do que isso traz uma degradação para o próprio imóvel então hoje está tendo o julgamento finalizou um julgamento no STJ de um RESP de Santa Catarina onde uma turma do STJ começa a mudar um entendimento para permitir que a dívida condominal ou a despesa condominal pelo caráter propter-rem possa ser cobrada do devedor fiduciante mas que o próprio imóvel possa responder por essa dívida isso é bom por um lado ruim por outro lado bom para a comunidade condominal que ganha uma força na cobrança dessa taxa ruim para a segurança jurídica dos agentes financiadores com relação à alienação fiduciária então esse é um tema que está em debate e ele tem repercussão social se nós tirarmos a força e a segurança jurídica da alienação fiduciária você começa a não ter financiamento e isso impacta o mercado como um todo na outra ponta também se você não endereçar uma solução imagine um projeto Minha Casa Minha Vida que todo mundo que comprou tem alienação fiduciária se as pessoas deixarem de pagar a taxa condominal e não houver uma forma efetiva de cobrança porque hoje o judiciário decidiu ter norma legal e maioria jurisprudencial que o condomínio pode executar aquele valor que a pessoa já pagou para o banco só que quem é que compra isso? isso não tem liquidez e com isso a inadimplência cresce então nós precisamos achar uma solução para o condomínio para a vida condominal mas uma solução que preserve a segurança da alienação fiduciária e ao seu ver qual seria uma forma pragmática propositiva de lidar com essa complexidade gerando maior benefício a todos os envolvidos? nós estávamos discutindo no podcast do Ibradinho o Ibradinho é esse fomento de ideias o contrato de alienação fiduciária traz como obrigação do devedor fiduciante o comprador do imóvel além do pagamento das parcelas mensais mas o zelo a manutenção o cuidado com o próprio imóvel porque enquanto ele não quita esse imóvel não é plenamente dele esse imóvel é a garantia do banco quando ele deixa de pagar a taxa condominal ele na verdade está descumprindo cláusula contratual do contrato de financiamento do contrato de compra então eu estava sugerindo para os meus colegas hoje que ou pela forma legislativa de alteração legislativa ou até jurisprudencial que se estabelecesse que o condomínio pode cientificar o banco que esse comprador devedor está descumprindo cláusula contratual do contrato de financiamento do banco que não é a cláusula principal mas são cláusulas do contrato e aí sim o banco poderia notificá-lo para ele colocar em dia sob pena de vencimento antecipado da dívida com isso eu preservo a alienação fiduciária a segurança do banco e crio efetividade para a cobrança da taxa condominal mas é só uma ideia e é só uma ideia preliminar e é só uma contribuição para ver se a gente encontra a solução para esse tipo de problema que é sério e que merece o estudo para encontrar a solução obrigado muito obrigado e aí e aí e aí e aí O que é isso?